Olá pessoal, pois é, o meu medo virou realidade. A gente acordou hoje pela manhã e o nosso tanque de leite continua cheio. Não houve recolhimento de leite essa noite, né, por conta do que está acontecendo aí no nosso país. Não vou falar nem de uma coisa nem de outra, só quero colocar o nosso ponto de vista como produtor de leite. Comparando com uma empresa. A empresa, quando acontece isso, simplesmente fecha suas portas, para a sua estrutura e deixa de faturar alguns milhões nas vendas. Só que nós, produtores, não podemos parar a nossa estrutura. Nós, produtores de leite, temos que continuar tirando leite das nossas fábricas. Temos que trabalhar, alimentar nossos animais, tirar o leite e depois jogar o leite fora. Não é simplesmente parar tudo. Também o pessoal que trabalha com criação de animais, como por exemplo, suínos e aves, daqui a pouco vai ver os seus animais morrendo de fome, ou se comendo vivos, porque a ração não chega mais até nas propriedades. Então, é preciso repensar um pouco tudo o que acontece. O nosso governo também precisa acordar um pouco e entender o que a sociedade está reclamando e o que a sociedade espera de mudanças. É só esse o recado. Muita gente diz para mim, ah, faça um queijo e venda um queijo. Não podemos nem sequer doar o leite. Porque se a fiscalização nos pegar doando o leite ou fazendo queijo e vender, nós, produtores, ainda acabamos recebendo multa ou talvez ainda indo para a cadeia, porque é totalmente proibido fazer isso. Então, a nossa situação é essa. Tratar os animais, fazer a ordenha e acabar jogando o leite fora. O que nos resta? Esperar até que tudo isso seja resolvido. O problema é, será que as empresas onde a gente compra os insumos vão entender que a gente teve que jogar o leite fora e que o nosso recebimento do mês vai ser menor? Será que os bancos vão entender? Será que o governo vai entender que a gente teve que jogar o leite fora e vai acabar atrasando ou vai acabar ficando sem ter todo o dinheiro para pagar os nossos financiamentos? Aquilo que a gente investiu para produzir a comida dos animais ou investiu para poder produzir o leite? Será que eles vão entender isso? A nossa situação é essa. Ficamos aqui. Temos que trabalhar e jogar o nosso produto fora. Esperamos que tenha um entendimento em breve e que o nosso país possa voltar ao normal ou pelo menos à normalidade dos nossos dias.